Vem Que eu tô te esperando Mais do que eu nunca esperei Ninguém Sem Medo a gente pode Ser um do outro Deixa eu ser Sou Somente sua Desde a primeira vez em que eu te vi Eu sou Vem pra ver Se a sorte nos alcança Pode ser que dê Certo pra nós dois Então a gente faz Tudo ser diferente Não tem sim ou não Nem busca explicação Às vezes Não entendo Mas posso entender você melhor Entender eu e você Sou Somente sua Desde a primeira vez em que eu te vi Eu sou Vem pra ver Se a sorte nos alcança Pode ser que dê Certo pra nós dois Então a gente faz Então a gente faz Tudo ser diferente Não tem sim ou não Nem busca explicação Às vezes não entendo Mas posso entender você melhor Entender eu e você Entender eu e você Entender eu e você Não tem sim ou não 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 Obrigado.